cruzeta central sabe de quem que essa caminhonete que você já sabe pelo vídeo não é mesmo já falei do vídeo ela mesmo a Hilux incrivelmente vermelha cruzeta central com folga Guerreiros sim eu vou ver qual o KM dela hoje ali o KM dela 336 Guerreiros tá com 336 como vocês viram na última revisão o seu de férias o do André seu de férias e ela fez aqui a aquela revisão mais brutal e agora estourou a cruzeta estourou essa cruzeta central então vai anotando aí ela tá com 336 certo na revisão de 340 a gente dá prosseguimento neste vídeo tá com 336 mil então anota essa ocorrência aí da Hilux incrivelmente vermelha e vamos ver o seguinte vamos acompanhar a troca dessa cruzeta é porque o Paulo já está cantando aqui ó olha aí olha quem tá fazendo barulho e vamos acompanhar aí após a vinheta após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da H Auto mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabernetes classe A sim o seu canal preferido seu canal número 1 Guerreiros como vocês estão vendo ocorrência na Hilux incrivelmente vermelha 336 mil KM rodado uma cruzeta que já foi trocada estourou vou falar o seguinte vamos lá que vocês querem ver os detalhes desse serviço certamente que sim primeiro Guerreiros vamos lá na sala de justiça acompanhar a troca da cruzeta e enquanto isso na sala de justiça como vocês estão vendo nós estamos na sala de justiça e vamos começar a remover a cruzeta olha aqui e essa cruzeta aqui se eu não me não me engano ela foi trocada numa revisão passada e aí você já achou aqui ó uma pancada aqui ó tá vendo ó vem aqui ó tá uma girada no caderno vai pra cá mais ó aqui ó aí quando entrou o fator pancada eu não sei se a a pancada já tava antes mas já tava já tá então que já tava naquele dia já fez uma ferramenta nova olha aí olha aí olha aqui olha isso rapaz essas cruzetas de hoje em dia será que aquela aquela peça falsificada que estão vindo aí a caixa é a péz, olha aíите , olha lá ready op elizinho e rapaz essas cruzetas não tem explicação não né Olha o tanto que gastou aqui Olha aqui, guerreiros Tanto que gastou desse lado É, mas esse É empresta, rapaz, será que Só o que falta é essa cruzeta Se não ser verdadeira, hein Vocês viram um vídeo Uma matéria que eu coloquei lá no canal Sobre peças Peças Rolamentos falsificados 15 milhões de reais em rolamentos falsificados É 20 avos do valor do rolamento original Vocês pegam o valor do rolamento original Você faz, divide por 20 Aí você tem o valor do rumo falsificado Impressionante, né Impressionante Mas vamos lá Vamos trocar essa cruzeta aí E esse aqui tem os macarrãozinhos ainda Olha aí, guerreiros Aqui você consegue ter uma dimensão do desgaste Esse é o diâmetro da peça E aqui está desgastado E como desgasta E aqui também E perceba Esse lado gastou aqui A direita E esse outro à esquerda E esse outro à esquerda Que é o movimento do cardan, né Ele vai girando E vai desgastando aqui Onde faz força Interessante, não é mesmo? Mas essa aqui não era Spicer É stall também Vamos botar uma spicer agora aí Vamos botar uma spicer aí Vamos descobrir agora, guerreiros A gente não vai lembrando Eu não consigo lembrar certinho Não é tão falando que a coisa de stall é ruim Não, não estou falando isso Estou falando que se eu não me engano Foi trocada Aí nessas revisões dela E essa aqui Está desgastada sim, ó Entendeu? Então, guerreiro Vamos botar uma Vamos botar uma dano agora E dano, spicer Vamos colocar uma Uma filé Ô, você pega Tem engraxadeira perto aí Vamos tentar engraxar Essa cruzeta aqui Aqui na mão Vamos tentar engraxar ela, guerreiro Tem spicer ali? Não sei É deles aí? Não, não sei Pegaram aí e trouxaram aí Pega essa cruzeta aqui Vamos, vamos Coloca ela na Ali Coloca Prende aqui ou ali Vamos engraxar ela E você vai passar E eles vão fazer o seguinte Vamos fazer uma experiência Vamos engraxar a cruzeta ali E você vai passar graxa Nas quatro Astes da cruz Beleza? Vamos ver Vamos Vamos checar aqui Vamos engraxar aqui Tem que passar aqui Aqui e aqui Cola em mim que é sucesso Cola em mim que é sucesso Deixa eu tampar aqui Vai Só sai aqui Só sai graxa aqui Nesse lado aqui Que tava bom Não engraxou Tá vendo? Não engraxou Netão Você tá falando que essa marca é ruim? Não Não tô falando nada Só tô mostrando pra vocês aqui Que eu tô Que eu coloquei aqui A A engraxadeira aqui Pra engraxar E não seu graxa nos quatro pontos Seu só aqui Seu só ali Só nesse ponto Aqui não saiu Aqui também Aqui também não E aí justamente Onde não saiu graxa Em dois pontos Estourou a cruzeta Então guias Vamos lá E aqui é original ainda Essa daqui é original Essa cruzeta ainda Ó Quintinha verde aqui De Da Do controle de qualidade Mas vamos lá providenciar a peça pra ele E daqui a pouco a gente continua esse vídeo montando a cruzeta nova E Gera essa dupla aqui Chocolatinhos do BDA Milionário e Muso Ligou o módulo de seu ligeirinho Já tá montando a cruzeta Já Já tá na segunda parte Netão Eu tô vendo o stall ali Netão Pois é O que acontece guerreiro? Desse modelo da Hilux nova aqui Só tem da marca Instal Vamos colocar agora E vamos engraxar ela aqui na bancada A vez vai passar graxa nos quatro Nas quatro Derivações dessa cruzeta aí Já ensinei vocês a trocar a cruzeta né Rapaz Porque eu já vi de mecânico sofrendo com cruzeta Aí depois deita aquele macarrãozinho Rapaz Aquele macarrão de deitava Que ela tem que entrar assim ó Na maciota O choque técnico Sendo que o choque técnico não funciona E Rau E Vrau neles Ou Vrau nela Olha lá Mostra aqui As cruzetas aqui Olha aí Que é isso hein Virou Olha aí Guilherme Show de bola Choque térmico Choque térmico não né Choque técnico Olha lá Aquele encaixe Cinematográfico ali Da cruzeta Olha o milionário Olha o olhar de agro milionário Tá prestando atenção ali No macarrãozinho no deita Olha lá Olha lá Baixa um pouquinho Essa parte E agora vamos colocar a última castanha É castanha o nome disso aí né É Você sabe para castanha Mas Preciso Tem um monte de coisa de comer no carro Não tem Castanha Tem mais A luminosidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Choque técnico Liso, Messias Filé do boi, Pene Cadê? Vamos encaixar ela aqui Vamos encaixar ela aqui na bancada Pra nós ver se vai sair Vamos lá, Guilherme Vamos fazer um teste agora aqui Vamos engraxar Essa cruzeta aqui na bancada Nova Uma saiu Ok, vamos vir Vira, vira ela Saiu uma aqui, saiu uma ali Vira a outra ali Uma aqui Saiu, saiu também Toda saiu, limpa ali, Messias Limpa ali e dá encaixadinha no retentor ali Só pra garantir Limpa ela ali Isso, aí dá uma engraxadinha Vê se o retentor desencaixou Encaixa ele Porque eu vi um Zé Frisinho Fala assim Olha, soltou o retentor Aí o que acontece? Encaixa aí, Messias Vai encaixar, Messias Encaixa, Messias Então, guerreiros Essa aqui passou as quatro As quatro Cruzos ali Beleza Show de bola Então Vamos lá Instalar ela agora Eu sei Eu sei Qual vai ser a sua pergunta Após ver esse vídeo da Rádios Incrivelmente vermelho Eu sei Já foi outro Já falou assim Netão Mas vocês Engraixam a caminhonete Não viram Que não estava passando Hum Vamos Explicação técnica Vocês viram quando Eu tenho que fazer Na nova na bancada E um lado Saiu bem mais graxa Do que os outros três Você viu aquilo? Aí eu disse Encaixa o retentor Muito bem Quando ele está engraxando A caminhonete Engraixando o cardano Sai a cruzeta Num dos lados Em dois A gente já para Porque não vai forçar O retentor Nesse lado Já saiu Aí a gente A gente acredita Que está passando A cruzeta A graxa Nos outros lados No caso ali Aquela cruzeta De defeito Estava entupida Por isso Que a cruzeta A cruzeta estragou A gente engraxa Mas Sai os dois lados Ali você já para Senão você força Esses retentores Onde a graxa Já chegou Mais rapidamente Entenderam? Aí naquele caso ali Ela vende dez Dez mil Aí se o cliente não fazer Se o cliente não fizer Lubrificações semanais No cardano Como diz o manual E a gente faz Aqui na de dez Se não fizer Semanal Com o caminhonete Comércio de uso Plutal A cruzeta estragou Vamos fazer o seguinte Agora Pedir original Vamos colocar E vamos monitorar A cor original Agora Certo Sem falar Na posição Na graxadeira Ali Que é diferente Da original E fica ruim De encaixar A bomba De engraxar Entenderam agora? É Você estava tantinho Que fazer Esse comentário Aí Fala a verdade Eu te conheço Garfonhado Eu te conheço Como vocês acompanharam Aí Essa Essa Esse cardan Esse modelo Essa medida Não tem Da marca Spicer Certo? E aí O que acontece Que a gente colocou Da marca Stahl Certo? É uma marca Honesta Como vocês viram Aquele teste Que a gente fez Ali Ela não engraxou Os quatro As quatro Linhas De lubrificação Ali Dessa cruzeira E a gente percebeu Que a A engraxadeira Não Encaixava direito Na cruzeira Afinal de contas A cruzeira Original A engraxadeira Não Na castanha Cadê Me Certo? A engraxadeira Aí Fira mais um pouquinho Aqui Ó A engraxadeira Na castanha Tá vendo? E essa Stahl É aqui No meio Do corpo Ali A gente mudou O lado Da engraxadeira Ver se melhorava Mas não ficou Legal também Não Já falei Com o cliente Ali Vou mandar Pedir Uma cruzeta Original Pra ele Já Com certeza Aquela ali Vai estragar Também A gente Virou O lado Da graxadeira Pra ver Se ficaria Melhor Pra engraxar Mas não Ficou Não Beleza? Então A gente Já vou Pedir Pra ele Uma cruzeta Original Já Pra essa Camionete Aí Ou Spicer Uma das duas Agora Só colocar O cardan No lugar Aí Tirou Se o suporte Ali Tirou Se o suporte Tá vendo? É As Passadeiras Aqui O O Cabo de Aço De segurança Cabo de Segurança Tudo Beleza Guerreiros Então E como Eu comentei No vídeo Aquela Pancada Lá No cardan Já Estava Da outra Vez Tá? Não Foi Agora Já Estava Da outra Vez Show De Bola? Então Guerreiros Não é Uma revisão De 10 Em 10 Essa Aí No meio Do caminho De 6 mil Deu problema Ali A gente Virou Lá Da cruzeta Da Engraxadeira Pra ver Se ficava Melhor Pra Engraxar E não Ficou Até Pior Acho Que Não Vai Pegar Graxa Agora Das Próximas Mas Já Combinei Com Ele Ali Vamos Pedir Uma Cruzeta Original Troca Ela Ou Na próxima Visão Se Que Coisa Chegar Nós Já Troca Ela Porque Vai Dar Problema Beleza Assim que Montar O cardan Lá Vou Explicar Para Vocês Melhor Esse Negócio Das Engraxadeiras Eu Acho E Acredito Ainda Eu Penso Que Justamente O Fato De Engraxadeira Ser De Difícil Acesso Que Não Está Dando Certo Estourou Com Tanta Rapidez Nessa Incrivelmente Explicar Para Vocês Aqui Esse Negócio Da Engraxadeira Olha Aqui As Duas Dianteiras São Originais Está Vendo A Engraxadeira Fica Aqui Na Castanha Vem Aqui Essa Do Meio Que Já Foi Trocada Ela Fica Lá No Meio Do Corpo Mas A Mas A Bico Não Passa Nem Aqui Está Vendo Não Passa Aqui E Não Passa Lá A Colocou Ele Aqui Para Certo Ele Não Passa Voltei Voltei Eu Disse Ali Que Não Passa Se Eu Estiver Falando Isso Estou Colhendo Provas Contra Minhas Isso Esse Vídeo Foi Gravado Muito Rapidinho E É Por Isso Que Eu Gosto De Ser Bem Prolixo Quando Estou Falando No Vídeo E Gosto Sempre De Ideia Para Deixar Mais Claro Possível Estou Editando Nesse Exato Momento E Estou Vendo Ali Uma Frase Ser Um Pouco Errada Quando Diz Não Passa Não É Que Não Passa É Ficha Acesso A Engraxadeira E A Gente O Que O Que Manda Colocar A Gente Coloca Agora Foi Orientado A Necessidade Ser Original Beleza Guerreiros Senão Vocês Vão Falar Poxa Tem Se Não Tem Tem Que Pedir Agora Se Ficar Por causa De Uma Cruzeta Que Não Põe Essa Mesmo Vai Trabalhar Vai Produzir Vai Fazer Economia Girar E Depois Chegar A Cruzeta Original Se Divide Até O Final Não Passa Aqui Então Já Colocamos Essa Aqui Porque Estava Dando Muito Soco E Já Falando Para Ele Que Vamos Pedir Original Já Foi Feito Até O Pedido Ali Aí Eu Não Entendo Se O Cara Vai Fazer Uma Cruzeta Se Original A Engraxadeira Está Aqui Por Que Ele Não Coloca Aqui Aqui A Tem Espaço Engraxar Quando Quando A Cruzeta Na Certo A A Tentou Fizendo Uma Tentativa Ali Para Ver Se Mudava A Posição Da Engraxadeira Mas Até Piorou Na Verdade Mas Ele Já Todos Vão Pegar Original Ele Não Pode Daqui Sei lá Quantos Km Essa Cruzeta Andou Dá Problema De Novo Não é Mesmo Então Portanto Uma Ocorrência Com Ela Mas Vamos Providencial Original Emergencial Isso Aí Foi Emergência Essa troca De Cruzeta Aí Em Uma Tentativa De Ver Se Melhorava A Lubrificação Dela Periódica Nas Revisões Não Deu Botar Original Show De Bola Vamos Ver Também Se Tem Spicer E Vamos Ver Onde Que Fica A Grazinha Da Spicer Beleza Guerreiros Então É Isso Aí Gostou Desse Víde Aí Rapidão Da Incrivelmente Vermelha Dá Like No Víde Dá Like Dá Águia Automecânica 4x4 Respeito Por Você Respeito Por Sua Camionete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abraço